Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade então ao estudo dos métodos para casamento de impedâncias, vamos estudar agora o casamento utilizando stubs. O stub ou toco são pedaços de linha de transmissão terminados em curto circuito ou circuito aberto. A gente já chegou a comentar sobre os stubs em aulas anteriores. Os stubs, eles permitem simular qualquer elemento reativo, capacitor ou indutor de qualquer valor. Então aqui eu tenho um segmento de linha de transmissão, determinado comprimento, impedância z0, terminado num curto circuito ou num circuito aberto. E isso aqui então é um stub. Se eu tenho terminação em curto circuito, a impedância de entrada do stub, com comprimento L, é jz0 tangente de beta L. Se por outro lado for um circuito aberto, é uma outra impedância reativa também, com outra equação, mas é sempre reativo. Então, o stub, seja em curto circuito ou em circuito aberto, ele permite obter qualquer valor de impedância reativa entre menos j infinito e mais j infinito. Então ele permite simular qualquer elemento reativo, qualquer capacitor ou indutor de qualquer valor. Está certo? Para linhas de microfita, nós também já comentamos sobre isso, geralmente se usa terminação em circuito aberto, porque é mais fácil terminar uma trilha em aberto do que fazer um curto circuito com o plano de terra. Está certo? Já para as linhas coaxiais, é bem mais comum utilizar a terminação em curto circuito, porque isso faz com que haja menos radiação na extremidade. Como que é feito o casamento com o stub? Bom, tem duas maneiras, stub em paralelo, então eu tenho a minha linha principal com a impedância Z0, a impedância de carga ZL, e a uma certa distância da carga, eu ligo um stub, aqui está o stub, em paralelo com a linha. Está certo? Eu tenho uma impedância Z1 vista daqui para a direita, que leva em conta esse pedaço da linha ZL, e tenho a impedância do stub. Para que se tenha casamento de impedâncias, o paralelo de Z1 com Z stub tem que ser igual à impedância da linha principal. A onda vem por aqui enxergando Z0, ela vem enxergando Z0 e vem enxergando Z0. Quando ela chegar na junção, ela tem dois caminhos em paralelo, para lá, para a carga, com a impedância Z1, e para cá, para o stub com a impedância Z stub. Então, esse paralelo tem que ser verificado para o casamento. Esse é o stub em paralelo. Eu posso também utilizar stub em série. Então, aqui eu tenho a minha linha principal, Z0, 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 e aqui eu faço um stub em série com a linha principal. Nesse caso, Z1 e Z stub, mesma coisa de antes, mas para o casamento aqui, é necessário que Z stub em série com Z1, somado com Z1, seja igual a Z0. Está certo? Então, nos dois casos, o projeto consiste em obter o comprimento do stub e sua distância a partir da carga, sua posição, para que o casamento seja obtido. Uma vantagem do stub é que, para confeccionar o stub, eu utilizo um pedaço da minha linha que está lá disponível. Por exemplo, se eu estou usando um cabo coaxial de 50 Ohms para fazer a conexão de uma fonte com uma carga, eu pego um pedaço desse mesmo cabo de 50 Ohms e faço o stub. Eu não preciso construir uma linha especial para isso, como tem que se fazer com um transformador de quarto de onda. Está certo? Aqui nós temos algumas fotos de stubs. Aqui, stub coaxial. Então, aqui eu tenho o cabo coaxial na direção da fonte, para cá o cabo coaxial na direção da carga, e aqui em paralelo. É mais comum utilizar stubs em paralelo, particularmente stubs em cabo coaxial. Então, aqui eu tenho um stub. Ele tem um determinado comprimento, não dá para ver aqui, e ele está terminado num curto-circuito. Aqui tem um detalhe de um stub terminado aqui num curto-circuito. Então, aqui está o curto-circuito do condutor interno e o condutor externo. Ele tem um determinado comprimento, deve ser calculado, e aqui eu ligo ele em paralelo na junção da linha que une a fonte até a carga. E aqui eu tenho um exemplo de um stub impresso. Então, aqui eu tenho uma carga, que é uma antena. Aqui eu tenho a minha linha, que é uma linha de microfita. E aqui um pedaço de linha, que é o stub. Então, a posição do stub e o comprimento do stub devem ser ajustados para que não se tenha reflexão na linha principal. Para lá, está certo? Vamos ver um exercício, então. O exercício 12. Determinar os menores valores de L, comprimento do stub, e D, posição do stub, de um ponto de stub paralelo. Esse stub é terminado num curto-circuito. Para casar uma linha com Z0 de 100 ohms, há uma carga ZL complexa de 150 mais J50 ohms. A frequência de operação é de 400 MHz, e a linha, que é usada tanto como linha principal como com stub, tem um fator de velocidade de 80%. Então, a impedância de entrada, visto do ponto de junção para dentro, para carga, é ZIN, e olhando na direção do stub, é Z-stub. Como a gente tinha visto, para que não haja reflexão, ZIN paralelo com Z-stub tem que ser igual a Z0. Como está em paralelo, é mais fácil trabalhar com admitância, porque basta somar. Então, a admitância do stub, que é o inverso de sua impedância, mais a admitância de entrada olhando para a direita, que é o inverso de ZIN, tem que ser igual à admitância da linha principal, que é o inverso de Z0. Está aqui. O Z do stub a gente já apresentou, a impedância da entrada de uma linha terminada no curto-circuito. Invertendo isso, fazendo o inverso, eu tenho o J inverso de J é menos J, Z0 vale 100, então 100 tangente de beta L aqui no denominador. Isso daqui, então, o Y do stub, é menos J vezes um B. Como aqui tem menos, eu coloquei esse B aqui, esse B aqui vai ser igual ao inverso de 100 tangente de beta L. Bom, e ZIN? ZIN é a impedância vista olhando da junção para a carga, que leva um comprimento D aqui. Então, aqui está a tangente de beta D, ZL, Z0, equação de impedância de entrada de linhas sem perdas. Se eu quero a admitância, é o inverso disso, então é só escrever invertendo. Está aqui, já substitui os valores. Então, o que é necessário? É necessário que isso, Y do stub, somado a isso, YIN, seja igual a Y0. Y0 é o inverso de 0, é 0,01, centésimo. Então, aqui eu tenho uma equação complexa, igual a parte real com a parte real, obtenho uma equação, igual a parte imaginária com a parte imaginária, obtenho outra equação, consigo calcular L e D, que são as duas incógnitas. E o problema está resolvido. Bom, é assim, mas não é tão simples, tem um certo trabalho aqui algébrico. Uma outra coisa, como Y do stub é igual a menos JB, passando Y do stub aqui para o outro lado, eu tenho que a impedância de entrada YIN é o Y0 da linha principal, 0,01 Siemens, o inverso da impedância é 0, mais JB. Daqui, eu tenho que, a parte real da impedância de entrada, na verdade, da admitância de entrada, tem que ser igual a 0,01, tem que ser igual ao inverso de 0, porque JB aqui do stub não influencia na parte real. Então, a ideia é a seguinte, para que essa equação seja verificada, eu vou obter um valor de D até que a parte real da admitância de entrada seja igual ao inverso de 100 ohms. E aí, eu determinei o meu D. Depois que eu determinei o meu D, aí sim eu vou passar a calcular o comprimento do stub e o problema está resolvido. Está certo? Então, aqui está. A admitância de entrada é igual à admitância da linha principal mais JB. Então, fazendo aqui os cálculos que eu tinha mostrado anteriormente, eu tenho aqui essa equação, meio complicada, mas tem que fazer os algebrismos necessários. Só para simplificar, eu coloquei tangente de beta D igual a A. A, uma com um valor. É mais fácil do que ficar trabalhando com tangente de beta D muito comprido. Já fazendo todas as manipulações, eu obtenho essa equação. Então, o que eu vou fazer? Vou igualar a parte real da esquerda com a parte real da direita, da igualdade. Vou igualar as partes imaginárias também. Igualando as partes reais, eu obtenho... O que eu tenho de parte real aqui? 2 menos A, no lado esquerdo. O que eu tenho no lado direito? 3 menos 100B, menos 200AB. Então, daqui eu tiro B em função de A, onde A é essa tangente do ângulo. Está certo? Igualando as partes imaginárias, então, agora igual a parte imaginária, aqui no lado esquerdo é 3A, no lado direito é tudo que tem entre parênteses, está certo? Eu obtenho, mais uma vez, B como escrito em função de A. B é igual a B. Então, igualando B com B, eu obtenho uma equação única em termos de A. Essa equação é uma equação de segundo grau. Eu resolvo essa equação de segundo grau e obtenho duas raízes. Qual delas vai ser utilizada? Bem, primeiro vamos lembrar. O que é A? A é tangente de beta D. Certo? Eu quero que o D seja o mínimo possível. Eu quero que o stub esteja o mais próximo possível da carga. Está no enunciado. Como eu quero D o menor possível, eu tenho que beta D tem que ser o menor ângulo possível, que satisfaça. O menor ângulo possível tem que estar no primeiro quadrante. Primeiro quadrante, tangente é positiva. Então, como D é positivo e é mínimo, a solução está no primeiro quadrante. Então, o meu valor de A, que é a tangente de beta D, que vai corresponder a um ângulo beta D no primeiro quadrante, é 2,732. Então, essa é a tangente do ângulo. Eu quero D. Qual é o ângulo cuja tangente vale 2,732? Pega a calculadora, tem que calcular o arco tangente de 2,732 e eu tenho que ser ângulo de 1,22 radianos. Por que não trabalhar em grau? Não pode, que vai se atrapalhar. Beta é dado em radiano por metro. O D, que eu estou buscando, é em metro. O ângulo tem que ser em radiano. Então, beta é 2π sobre λ vezes D igual a 1,22. Daqui eu tenho, então, que D, passando 2π para o outro lado, dividindo, é 0,194 λ, comprimento de onda. Agora, então, eu determinei a posição do stub. Então, com essa posição do stub, eu já consigo fazer o casamento, mas agora preciso obter o seu comprimento. Então, eu vou partir daquela expressão que a gente já viu antes. yin é igual a y0 mais jb. y0 é o inverso da impedância da linha. 1 sobre 100. b, eu obtive antes expressões de b em função de a. Uma delas é a menos 1 sobre 300. Olhem, vocês verifiquem, a gente já obteve essa equação. E o b, o a, eu já acabei de obter aqui. O a está aqui em cima. Então, substituindo esses valores, eu tenho que a impedância yin tem que ter esse valor. Certo? Então, a gente já viu a equação do casamento. Está aqui. y do stub mais yin, que é o inverso da impedância de entrada, que a gente acabou de obter aqui em cima, tem que ser igual a y0. Vocês estão vendo aqui? Corta isso. Eu só posso cortar isso porque eu escolhi o d correto. Se eu não tivesse escolhido o d corretamente, se tivesse feito um cálculo errado, eu não poderia cortar isso e obter um y do stub que não era imaginário puro. Stub tem sempre y do imaginário puro. Então, para que esse corte aqui pudesse acontecer, eu tenho que calcular o d corretamente. Então, esse daqui é o y do stub, a admitância do stub, certo? Que a gente já viu a equação. E aqui, o meu objetivo é calcular tangente de beta L. Na verdade, eu quero o L. Tangente de beta L, então, isso aqui é raiz de 3, tá? Raiz de 3. Qual é o ângulo cuja tangente vale raiz de 3? Esse ângulo é 60 graus, é π sobre 3 radianos. Aqui, a física é igual a π sobre 3 radianos. Isso vale o beta L. Beta é 2π sobre λ, certo? Então, eu tenho que o meu L é igual a 0,167 λ. Isso é λ sobre 6, tá certo? Na frequência de operação de 400 MHz, o comprimento de onda vale velocidade, que é o fator de velocidade vezes a velocidade da luz, dividido pela frequência, 60 cm. ora, 60 cm, eu tenho, então, como eu tenho o λ agora, consigo obter D e consigo obter L, e aqui eu tenho os valores finais da posição do stub e do seu comprimento. E aqui está o circuito final, então, a minha linha principal de 100 ohms, um stub de 10 cm ligado a 11,64 cm da carga. Aqui, ó, eu tenho essa linha tracejada, daqui para a esquerda, eu não tenho reflexão nenhuma. Existe reflexão para o stub, reflexão total, é uma onda estacionária, existe a reflexão aqui, mas daqui para cá, todas essas reflexões se cancelam, mas se cancelam na frequência de operação, porque D e L dependem de λ, logo, dependem da frequência. Então, como antes, o casamento também é de banda estreita. Variando a frequência, eu vario λ, logo, eu teria que recalcular D e L. Se eu não recalcular, eu vou começar a ter reflexão, tá certo? Se a carga for mudada também, em vez dessa impedância de carga que for alterada, eu tenho que fazer todo o cálculo de novo, tá certo? A dificuldade, se eu tiver que mudar o stub, nem é alterar o comprimento do stub, mas alterar a posição, tá certo? Então, alterar o ponto de conexão do stub com a linha, do ponto de vista prático, nem sempre é muito simples, stub coaxial, tá? Então, muitas vezes, utilizam-se dois stubs, em posições fixas, então, esse stub aqui é fixo, esse divisor aqui do cabo coaxial está na posição fixa, D e D e D são fixos, se eu variar a carga ZL, eu tenho que alterar o comprimento dos stubs, L1 e L2, tá? Então, isso aqui também é utilizado, vocês viram que o cálculo é relativamente complexo, né? Exatamente com números complexos, existem programas de computador que permitem fazer esses cálculos automaticamente, existem também métodos gráficos que auxiliam nesses cálculos, tá? Um deles, bem conhecido, é a utilização de um hábito chamado carta de Smith, tá? Ou carta de Smith. A carta de Smith, ela permite fazer cálculos aqui de casamento de impedância do stub, por exemplo, de maneira gráfica, então, isso é bastante utilizado, foge um pouco aqui do escopo dessa disciplina, tá? Mas é bom saber, o pessoal que vai trabalhar com micro-ondas vai aprender a utilizar a carta de Smith. Tá bom, pessoal? Então, aqui a gente finaliza a parte de casamento de impedâncias. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar os parâmetros das linhas. Quanto vale a capacitância, indutância, etc., de um cabo coaxial, de uma linha bifilar, de uma linha impressa, tá? Então, é isso que a gente vai ver a partir da próxima aula. Até lá, então. Tchau.